Everybody fuck it up! Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge! Alô, sem uma perna, saci pirerê E aí, voltamos, estamos aqui perto do Angelone, nós vamos dobrar direita ali e vamos chegar no bagulho Valeu! Olha pessoal, quem quiser divulgação nos vídeos aí, me dá um shimono Pô, tá filmando no ângulo certo, será? Tá, tá O pessoal tá se organizando aí pro quarto passeio ciclítico do Condor Todos ganham as camisetas, a Ciflis Gabriel aí tá fazendo o apoio aí pro pessoal que precisa aí O pessoal aí tá todo animado já, se preparando Que legal né, velho Vou filmar a nossa turma aí Os caras com as camisetas mais bonitas do mundo aqui Tá louco Ai, que moleque liso Moleque é liso Moleque é liso Ah, louco! Não, manda um salve então Daí galera, boa Essa porta... Essa porta... Essa bomba dele é tudo lá, velho Porra, aí sim hein Tira de giro Tira de giro Uhul Que moleque é liso Tira de giro Cinco Quatro Tiro Tiro Dois Eu não sou eu, galera! São mais de 4 quadras tomadas por ciclistas em Flamengo Vargas, por ciclistas invadindo a cidade curativa. Vira a fita! Toca Raul! Agora ta falando minha língua! Toca Sorry! 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 Toca Sorry... Aprojeta o tomate de Cunicu Aprojeto pra caralho Vai estar ao vivo Dia dia O Godor O Godor O Godor está De bondade com você O Godor O Godor O Godor O Godor O Godor Pega esse meu fute de domar a bola O Godor O Godor O Godor O Godor Ah, miserável, achei o cara que manda o DRL Presta atenção Nós estamos segurando dois ciclistas Nós estamos subindo do caminhão Olha o cara descer no DRL Não dá, hein? Não dá jeito, cara Segura a parte, vem um pouquinho A gente vai dar a usada, viu? 323 anos O poder está de mãos dadas com você Uma realização da Preventura Municipal de Curitiba Secretaria Municipal de Esporte, Lazio e Juventude Através da Papanatidão Secretaria Municipal de Prânsito Secretaria Municipal da Saúde Secretaria Municipal de Defesa Social Secretaria Municipal do Meio Ambiente Curves e Pederação Paraíso de Ciclismo Paciente Ciclístico Colors Aniversário de Curitiba 323 anos Encerrou por enquanto aí, velho Uma bicicleta para o 3490 Foi sorteado aí o número 3050, velho Ganhou a sexta e um capacete de roda Você pode pegar com ela aqui, qual que é o número? 3050 3050 a sexta mais o capacete de menino Caraca E o 3836 um capacete masculino O 3940 Obrigado.